O que a 44 é um dos maiores polos de moda do Brasil, isso todo mundo tá cansado de saber. E aqui tem de tudo, hein? Moda praia, roupa feminina, olha só, tem até uma moda mais quente. Aqui tem de um tudo! São milhões de pessoas que passam por aqui todos os anos. E será que tem comida suficiente pra todo mundo aqui? Eu quero saber. Onde eu acho comida aqui? Aqui na ilha, monta em todos os lugares. Tem muita comida aqui? Muita comida. Então eu vou comer hoje, vou tomar café e almoçar por aqui? Tem sim. Então vamos embora lá. Vem comigo, vamos procurar comida. É, mas se você é daquele que tem que fazer uma boquinha, pode vir pra 44, que fome você não vai passar. O que tem aqui, meu amor, é comida. E olha aqui, é broa, é bolo, é bolo de chocolate. É bolo de que mais, meu amigo? É, tem bolo de chocolate, bolo de arroz, arroz mesmo, milho, quebrador, rosquinha. Pizza. Ah, Maria, peraí, peraí, gente. Vamos, vem cá, vem cá. Eu tô vendo que tem até pizza aqui na 44. Pizza. Deixa eu ver. Olha aqui, pizza, olha aqui, pizza de quê? Pizza de frango, temos pizza de carne, pizza de presunto e queijo, quibe, disco, coxinhas. E mais essa infinidade de bolos aí na frente. Isso. E o povo come tudo? Come tudo. Aqui é chegar e vender. E vem cá, e você prepara em casa, compra pronto? Preparo em casa, faço em casa. É tu que faz? Muito carinho, sou eu. Rapaz, olha aqui a cara da princesa. É você mesmo? É eu mesmo. Acorda que horas? Eu acordo duas e meia da manhã. E que hora que tá aqui na 44? Cinco e meia eu já estou aqui, pra atender os meus clientes com muito amor. Essa aqui é uma das heroínas aqui desse país, porque é que faz movimentar e matar a fome do povo. É verdade, eu tô aqui pra matar a fome de qualquer pessoa que aparecer aqui, tem muita coisa pra comer. Vem cá, você quer fazer amizade comigo? Quero, hein? Dá comida. Agora, só se for agora. Cadê o cafezinho? Ó, o cafezinho, vamos experimentar. Nota 10 pra esse bolo de arroz. Sei que tem muita gente aí em casa que gosta, com vontade de comer, pode vir comer, porque é muito bom, bem feito, né? Uma delícia, muito bem feito. E o cafezinho é bom? Café é ótimo. Você vem sempre aqui? Não, hoje já é a primeira vez que eu tô aqui. Gostou? Achei ótimo, maravilha. E aqui é cheio de comida na 44, né? É, uai. Você gosta de comer aqui? Uhum. E o preço é bom? É. Tem isso, né? Se você aí de casa, é igual eu, que tá preocupado em matar a fome, eu vim bem pra 44, que aqui vale a pena, né? Vale. Você comeu o quê aqui? Aí eu comi um bolo de fubá. O quê? Só bolo de fubá com gado. E você vai pagar quanto? Minharia, 14 reais. Quanto? 14 reais pra tropa todinha. Ah, como é que você chama? Dalva. Dona Dalva, essa estrela Dalva aqui, tá pagando pra todo mundo. É isso mesmo? É mesmo. Era o que sua? Minha mãe. Ah, mãe. Mas mãe é assim, minha mãe é o banco da mãe, né? É. Então vem cá, 14 pontos pra todo mundo. Pra todo mundo, tá todo mundo satisfeito. Olha só, tudo arrumadinho, a estufa limpinha. Parabéns. Obrigado. Não sou da vigilância sanitária, mas tá aprovado. Mas não vamos muito longe, nós vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bondinha, Jaqueline. Exatamente, dez passos. Outra banca de comida. Isso. E aqui é pastel? Aqui é o pastel fritinho na hora. Nós servimos também os refrigerantes, a água mineral e o suco. E quanto que tá o seu pastel? O pastel hoje tá cinco reais. Preço bom. Preço bom. Você tem pastel de queijo? Eu tenho pastel de frango com queijo, frango com catupiry, de queijo, de carne, carne com queijo. Dá pra tirar um dinheirinho? Ah, dá. Com certeza dá. Hoje trabalhar pra gente tá mais em conta do que a gente trabalhar aí de carteira assinada. Tá aqui, ó. Pastelzinho, meu nome é o senhor? Marcos Rocha. Pastelzinho do seu Marcos Rocha. Tá, ó. Com cheirinho bom. Obrigada, viu? Vamos caçar mais comida? Vamos caçar comida porque nós estamos com fome ainda. Não deu pra encher a barriga. Vamos lá, gente. Se você é daquele light que fala assim, não, pastel cedo, eu não vou dar conta, não. Eu prefiro uma frutinha. Tem também aqui na 44, meu amigo. Olha só essa banca aqui. Aqui tem goiaba, tem uva, maçã, tanta coisa gostosa. Olha essa bacia de morango, gente. Onde você compra essas frutas maravilhosas? No Ceasa de Goiânia. E o povo gosta? Adora. Quanto tempo você gasta pra esvaziar essa banquinha? Ah, de dois a três dias. É um tempo bom. Elas não perdem, já compram com uma qualidade boa pra durar mais um pouquinho. Isso, tudo novinha, tem que trabalhar todos os dias pra que não peca. Posso catar uma? Pode sim, posso. Mas tá aí. Eu já vi que aqui tem tapioca da boa. Vem cá, minha amiga, você vende tapioca há quanto tempo? Um pouquinho de tempo. Quanto? Mais ou menos 10? É, por aí. E quanto tá saindo sua tapioca? Ah, eu vende tapioca a partir de 4. 4. E aí eu tô vendo aqui, quais são os sabores que você tem? Tenho carne, frango, queijo, presunto, catapiri. Maria, eu vi que você faz a tapioca já junto com o recheio. Por que isso? É uma qualidade sua, você que inventou isso, ou é assim mesmo que faz? Você tem que fazer alguma coisa diferente dos outros. Parabéns, hein, Maria? Muito bem feita, bonita que sou. Quer experimentar? Vai, posso? Pode. Não é do cliente? Depois eu falo pra você correr. Hum, meu Deus do céu. Maravilha. A melhor da vida. Obrigada. Eu já vi aqui misto quente. E a clientela aqui é boa, hein? Graças a Deus. O povo tá correndo, mas tá cheio de gente comendo e comprando aqui. Isso é pra não ser filmado. Rapaz, mas vem cá, há quanto tempo aqui na 44? Cinco anos. Cinco anos. Clientela fiel. Graças a Deus. Mas até agora eu só comi coisa boa aqui na 44. Se você comer, você vai... Se você comer esse lanche aqui, vai ser o melhor que você vai achar aqui na 44. Tô vendo aí. Pãozinho francês, ovo, presunto. Ovo, presunto, mussarela, salsicha, tomate, hambúrguer. Quanto que sai um pãozinho desse? Oito reais. Eu só vou fazer o completo pra ela, porque ela falou que já tá bastante cheio. Não, não dou conta não. O completo vai... O que mais? Ovo, presunto, mussarela, salsicha, tomate e hambúrguer. Já enchi. Vem sempre aqui? Todo dia. É mesmo? Todo dia. Mas esse aqui segura até o almoço. Dá pra segurar. Ela acha que for assado. E um detalhe, gente. Olha a limpeza. Olha isso. Geralmente, a chapa é quente e suja, né? E aqui, limpinha. Você viu? Isso que manda muito, né? Manda. E é importante. Importante analisar. E olha só. Meu amigo Edson. Meu Deus do céu. Aí depois fala que a Jaque não é mais fitness. Como é que vocês deixam? Não deixam. Não, mas isso aí não engorda, não. Não, quem engorda é a gente. Não, ele não engorda, não. Obrigado. Andrézão, vamos ajudar? Vamos ajudar? Vamos, André. Olha isso. Gente, eu já tô fraca. Tô suando. Aí você me pergunta, é de fome? Não, é de barriga cheia. Olha aqui, gente. Essa esquina da fruta. Mais frutas. Tem abacaxi aqui. E eu já vi que aqui tem coco verde. Coco verde não, coco seco. Olha isso pra ver. Tá aqui, ó. Tá aqui, bate o facão no coco. Tu é de onde? Daqui mesmo, Goiânia. E esse coco sai quanto cada? Sai 10 reais a unidade. E o povo come pra comer a castanha. Isso, é verdade. Sequinho, ó. Tem um pano de fermento aí? Tem, toda hora. Olha isso. Olha aqui. Rapaz. Topa, não é? Rapaz, sabe o que isso aqui é bom? Um café. Delícia. Já comeu? Já. Uma delícia. Coisa de baiano isso. Coisa de baiano. Rapaz, também tu tá tomando um cafezinho aqui na 44. Você, o que que é isso aí, ó? É uma coxinha de frango. Quanto você pagou nela? 2 reais. Barato, hein? Muito barato. Você toma café sempre aqui? A vida inteira. A vida inteira. Ó, já vi falar que seu salgado é o melhor que tem aqui. É o melhor que tem aqui na gente. Deixa eu ver a cara dele aí. Olha aí. São duas... Olha isso. Caseiro. O que faz? Minha esposa. Ah, é? 2 reais cada. 2 reais cada um. O cheiro subiu, hein? Tá bom, né? Tá bom demais. Rapaz, essa fumaça me trouxe de longe. Ó, e esse... É aonde? No truque dos petrussis. Rapaz, eu tava lá em Riba, aí eu vi a fumaça. Aí o que que acontece? Vinha atrás da fumaça. Então vamos comer, vamos comer. Ó, minha, minha, minha. Esse povo fala comer numa simplicidade, não sabe nem o que que eu digo. Olha aí. Olha aqui, gente. Eu tô tentando, ó. Uh, tá quente. Não, não, não. Nossa, mas você é bonita mesmo, hein? Mas você é? Pessoalmente é a mais bonita. Rapaz. A mulher me dá comida, me chama de bonita. Ai, ai. Minha filha, você já é minha amiga pra sempre. Pronto, pai. Dona Simone, 10 anos aqui na 44, tô vendo que são filhas da senhora. Minhas filhas. Lindas elas. É, todas lindas. Olha isso. E todas solteiras. Vamos casar hoje. Como é que é o seu nome? Sabrina. A Sabrina vai casar. Vamos fazer um quadro aqui, vem cá. Me conta a coisa. Você entende do churrasco? Sim. E o povo vem cá comer? Sim. Quanto churrasco você faz por dia? Uns 200. Rapaz, o povo come isso tudo. Come. Eu zé famento. Ainda falta? Nada. Ainda falta? Nós faz de tudo pra não faltar aqui na 44. Então aqui. Eu tô vendo... Rapaz, ai do céu. Você quer isso aqui, meu amigo? Você tá caladinho aqui, nem chama nós. Que que é isso aí? Não é isso? Não, ele tá caladinho, mas não é conversa por ele, rapaz. Mas aqui a comidinha é boa, hein? Rapaz, ele tá triste, correu. Pera aqui, Brasil. Mostra aqui pra nós. Tem, tem, tem... Não, peraí. Vem cá, fala pra mim quais são esses espetinhos aí. É, franco bacon, contrafilé, linguiça, asinha. Tem todas aí, picanha montada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou ficar aqui. Eu vou comer um de cada, pode? Uai, com certeza. Eu vou comer um de cada. Eu não comi quase nada ainda hoje. Vou fazer uma boquinha aqui. Tem o quê? Tem beijão tropeiro? Pode descer tudo que eu vou ficar por aqui hoje. Vou encerrar a reportagem aqui. Vem cá dar tchau comigo aqui. Tchau, porque hoje eu não saio daqui não. Eu vou ficar comendo até. Tchau! Tchau! Tchau!